Então pessoal, hoje estamos aqui com o Malu fazendo uma maquiagem bem levezinha. Ela vai ensinar para vocês. Olá pessoal, eu sou a Ensinora. Então eu vou ensinar primeiro um pouco de bolacha. Aqui, quer dizer de pó, e aí eu vou diminuir agora, você espalha aqui, aí agora você vem um pouquinho de pó e passa uma bolacha, acho que assim, ó, com a minha tia me ensinou. Pronto. Pronto. Agora você vai usar sabe o que? Para poder fixar mais legal ainda, o blachizinho. Vamos pegar aqui o pó, o blachizinho, o negocinho. Agora você vai usar bem pouquinho e passar a bolacha assim. Agora você vai, para ficar mais mentindo, qual batom você escolhe? Você escolhe da cor da sua unha de picaia. Agora você vai usar um pouco o batom. Aqui agora. A gente vai pegar o espinho também. Pink, rosa. Pink, rosa. Agora, eu só quero escolher. Aí. Tá, tá. Agora você vai usar o mais importante de hoje. O que a gente usa mesmo. Vou até fazer direitinho. Agora você vai usar o mais importante de hoje. Agora você vai usar o mais importante de hoje. E vamos preparar. Para você fazer isso. Um pouquinho de pó. Aqui. Um pouquinho de rosa. Aí ela tá ensinando. Porque se você não tem sombra. Vocês pegam pó e o blach. Mistura e faz de sombra. E agora mistura bastante pó com isso. Agora você passa. Vira sombra. Cuidado com o meu cílio. Vamos pôr. Mais frio do dia. Porque na verdade o rímel era pra ter passado por último, né? Primeiro sombra. Depois o rímel. Agora vamos passar o rímel. Porque o rímel. A gente vai tirar toda essa sujeirinha do meu rímel. Porque o meu rímel é mais para o tempo. Você pega o espelho pessoal. E, olhando direto. Vamos limpar essa merda aqui. O rímel. E, para o outro lado. Então, foi isso pessoal. A flor do dia já está pronta. Foi isso pessoal. Então, pessoal. Se vocês gostaram do canal da Mãe Mãe Mãe. Dá um curtir. E vai lá para mais vídeos. Que tem bastante vídeos. Muá.